Olha, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte. Daqui a pouco, música de suspense, por favor. Fabiola Raiper está de volta na segunda-feira nesse programa. Nós vamos decidir o futuro da Poliana Rosada. Ah, é? O público vai poder votar... Ah, não estou sabendo disso. Se ela fica ou se sai do grupo reclam. Não estou brincando. Mentira, gente. Vou voltar para Minas Gerais. Ela vai votar lá para o meu amigo Mauro Tramonte, que já está morrendo de saudade. Exatamente. Minha casa. Olha, posso continuar o programa? Por favor. O que você é banda, linda? O que você aí de casa acha, Reinaldo Gotino, deve ou não manter a barba para 2018? O Gotinão mostrou no Instagram um vídeo, não é? Com visual adotado durante as férias. Agora, quem tem que decidir é a esposa dele. É verdade. Se ela quer ou não a barba. Não. Eu acho que ele parece... Cadê o vídeo primeiro? Eu acho que ele fica mais jovem sem barba. Deixa eu ver. Vamos ver. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Se viu que eu estou adotando aqui a barba, devo deixar a barba na temporada 2018 ou não? O problema é que, olha só, a barba veio branca. Dessa vez, mais branca ainda. E aí, vamos adotar a barba ou não? Está branca porque ele foi em lugar que está nevando. Ah, é... Ele está fofinho. Fala, fala Jassa. Fala, Wanderlei Nunes. Não, Jassanã você está falando? Fala, Camura. Fala, Celso Camura. Fala todos os cabeleireiros aqui de São Paulo. É, onde ele vai. Vamos falar o nome do outro já, já. Jassanã. Não, eu acho que ele deve cortar. Você acha que ele deve cortar? Eu acho que deve. Eu também acho. Eu acho que não. Eu acho que deve ficar com barba, assim, mais... Um desloce mais despojado, mais lenhador, tá ligado? Que isso, lenhador? Está na moda, né, esse negócio de lenhador. Você é casada? Sou. E o teu marido tem barba ou não tem barba? Meu marido, às vezes, tem, às vezes, não. Ué, o que é? Depende do temperamento. É, às vezes, ele deixa a barba um tempo, depois ele corta e fica sem barba. Traz o... Traz o... O co... O barbeador que eu vou tirar... Arrancar o bigode do lombar. Não vai arrancar, não. Chega! Vambora, vambora. Chega! O barbeador não vai dar conta. Eu estou querendo arrancar esse bigode faz tempo. Isso! Vamos! Vai arrancar na pinça. Eu vou dar uma porrada em você. No ar, né? Vai senta lá. Ô, Virgílio, você acha que o lombar tira o bigode ou não? Pessoal... No domingo show, agora... Pessoal, o negócio é o seguinte, ó. Ele é interino aqui. A gente está dizendo que ele falha algumas coisas, porque ele é interino. Ele é um garoto, senhor. Coitado! É, só algumas coisinhas, só. Ele pode. Volta lá para o seu lugar. Ô, garotão! Para, Cante. Você vai tirar esse bigode? Não, sim. Garotão! Ninguém me... Que 100 mil, né? Você pintaria o bigode? O Virgílio está pedindo. Não, também não. Garantindo a sua vaga em 2018, vai recorrer. Você pintou o bigode?